E agora a gente muda de assunto, você sabe quanto é arrecadado por ano com as multas aplicadas aqui em Blumenau? Esse valor pode ser encontrado no portal da Transparência e essa semana foi publicada a arrecadação com multas em 2017. R$ 11.937.492,00 arrecadados de janeiro até o dia 31 de agosto deste ano, só com multas. O CETERB, que é o órgão fiscalizador, contesta os números, divulgados esta semana pelo portal da Transparência. Segundo o presidente, o valor arrecadado até o final de agosto foi de pouco mais, de R$ 9,5 milhões. Verificamos que tem um erro no sistema com relação ao cálculo, à equação que está ali, para apresentar para a população os valores da receita de multas aqui na cidade de Blumenau. Um dos itens, ao invés de ser deduzido, ele está sendo somado ao total da receita. Isso então gerou um acréscimo indevido e irreal. E aí muita gente se pergunta para onde vai todo esse dinheiro? Para quem não sabe, o valor arrecadado com as multas não pode ser transferido para o Caixa da Prefeitura, por exemplo. O Código de Trânsito Brasileiro obriga o órgão a investir o que arrecada no sistema de trânsito da cidade. Engenharia de tráfego, sinalização, fiscalização, educação para o trânsito, são as principais áreas que nós temos para investir os recursos. Em 2016, o Ceterba arrecadou, aqui em Blumenau, através das infrações de trânsito, mais de R$ 12,7 milhões, geradas através de radares móveis, multas aplicadas por agentes e pela polícia militar e também pelas lombadas eletrônicas. Além disso, uma parte veio através da área azul. As despesas fixas do órgão passaram dos R$ 5,3 milhões, sem contar que 30% do valor arrecadado teve que ser enviado para as polícias civil e militar, como acontece todos os anos. O saldo positivo foi de pouco mais de R$ 3 milhões, valor que deve ser superado em 2017. R$ 9,3 milhões, efetivamente.